Olá, eu sou o professor Portela, o mestre real gaita, estou aí para trazer para você aí, você que quer adquirir aí uma cordeon ou uma gaita aí para nós aqui no sul, estou aí apresentando aqui uma gaita supremo, uma gaita 80 baixos, tem 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, e temos dois registros, duas trocas na mão esquerda e 7 registros na mão direita, ela está bacana, como vocês estão vendo, uma gaita que está perfeitinha, bonita, parte atrás, tem os pezinhos, alça, frente e tudo, e essas alças que é a alça original, é a alça que veio lá da época e está aí, aqui, então é uma alça que é exclusiva, quando fabricavam para esse sistema de gaita, ela tem folha azul com esse design branco aqui, bacana, e uma gaita que tem um som bacana e você que quer iniciar a estrutura, aqui o prendedor de folha em aço, deitadinho, rontaninha, tudo funcionando, é importante você regular aqui ó, a mão esquerda, e os registros aqui também, onde vai, e aqui volta, o som a gaita em terça, de som, deixa eu abrir aqui, se não a gaita fica, para mim ela fica, fica amarrada, então o prendedor aqui, legalzinho, todo em asco de inox né, então, bacana né, vamos ver o som, que é o que nos interessa também, o timbre de som, ela tem um timbre bom, folha também, ela tá com folha perfeita, excelente folha, folha azul, não sei precisar, mas acredito que é tudo original aqui né, pela cor, tudo, acho que é tudo original, não, uma gaita foi, não foi muito, vamos dizer assim, judiada. Música 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 Então, isso, isso, firme, de forma, gaita que tá, ó, excelente né, então, através do doble espira aqui, senão, não fecha, e, perfeita né, então, acho que tá dado esse alecado, você que, quer adquirir, esse instrumento aí, entra em contato aí, através da, da portela, instrumentos musicais aí, no, no, área 41, 36420508, repito, 36420508, ou na área 47 aí, comigo aí, com o mestre Alba, no, 988-988-695500, 988-695500, olha, você que quer, excelente instrumento, uma gaitinha, acompanha isso hoje, uma gaitinha perfeita aí, pra você fazer seu, seu começo aí, seus estudos aí, você que quer, você que tá com uma gaitinha excelente na mão, e, olha, precinho, é, ó, beleza? Ficou dado esse recado aí, aproveita, não se, a veste, liga pra nós aí, é, também vale lembrar aqui, se você tá meio, mal das pernas aí, dá para fazer em dor dentro do cartão. Tem um jurinho de cartão aí, mas vai embora no cartão aí, sossegadamente, né? Então, faça contato com nós, temos essa aqui também, uma capra aqui, que está também para venda, para repasse, essa com 120, que é uma gaita de um pouquinho, pouca coisa de diferença de preço, mas com 120 e baixos, tem 8 registros, 2 nos baixos, então é também um excelente instrumento aí. Beleza, cura? Minha gente, aquele abraço a todos e até. Buenas!